Salve, salve rapaziada, beleza? Olha a moto que a gente vai trazer aqui hoje, Super Naked Cé Loco, velho! Olha só essa, olha o design dessa moto, Super Naked V4S da Ducati, que moto linda, cara, que moto linda! Uma Naked aí de 1103 cilindradas com 208 HP, né? Muito linda mesmo essa moto aí, cê tá maluco, velho! Então vamos lá, vamos comprar essa moto aqui, sem mais delongas, vamos lá, vamos ver a apresentação dela aí. Se você tá chegando agora, já não esquece aquele like, pessoal, deixa aquele like que ajuda nós aí. Logo mais eu volto aí a gravar com o Hornetão, fechou rapaziada? É só a gente dar um jeito de trocar a relação, já a gente arruma uma grana aí, a gente já troca a relação da motoca. Trocou a relação da motoca, já era, parça aí, né? Vai dar uns rolês aí mais, mais insano. Fechou? Então é isso aí, deixa eu ver aqui se eu consigo, deixa eu ir lá na garagem. Cadê a moto? Aqui, deixa eu só tirar os acessórios que eu costumo tirar, que é o retrovisor. Vamos tirar o retrovisor da moto aqui e o paralama, né? Nossa, Deus! Olha isso! Nossa, a moto é um monstro, mano, a moto é um monstro. Vamos ver na pista isso aqui. É, vamos ver aquela corrida única, né? Corrida. Vamos pôr o cronometrado aqui, que aí a gente vai sozinho. Tem circuito, vamos ver aqui o circuito. Eu acho que é na América aqui, rapaziada. Eu acho que é na América aqui, se eu não me engano. Não, 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 não. É na Europa. É isso aqui. Essa aqui é a pista aí que tem mais reta. E vamos lá fazer aquele teste aí, aquele teste bolado. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Tá chegando, se eu tiver aquele like, se inscreve se não for inscrito, dê essa moral pra nós aí. Fechou? Rapaz, tô com uma saudade de andar no Rornitão, que vocês nem imaginam, rapaziada. Só tô esperando aí, melhorar essa crise, essa pandemia aí, as coisas melhorar. Trocar relação, colocar uma relação top no Rornitão. Aquela didi, corrente dourada, bagulho louco, mano. O bagulho é louco, louco, louco. Aí nós vai... Primeiro de tudo, assim que nós trocar a relação, nós já vamos mandar um top speed no Rornitão pra nós ver se vai mudar alguma coisa a relação, se não vai. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa, mano, essa moda Ducati aqui é muito linda, vai ser louco. E mais uma vez, eu acho que essa pista aqui não vai ser o suficiente pra moto. Infelizmente, essa pista aqui é a melhorzinha que a gente tem aí pra tá testando. Porque tem uma reta lá na... Ai, 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 ai. Tem uma reta lá no... Ai, eu sempre caio, mano. Você é louco, é de lei. Ó, só grau. Enquanto não desbloquear uma pistinha melhor, vai ser essa pista aqui mesmo. Deixa eu ver o painel da moto aqui. Nossa, o painel dela é bem legal. Parece um tablet ali, parece a da nova CB. Nossa senhora. Parece a da nova CB, né? Ó. Mano, a moto é fácil, pai. Torque, né, mano? O bagulho é monstruoso, velho. Você é louco. Ó. Você tá maluco. Ai, 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 ai. Esse é o Chassus. Só o barulho, né, mano? O barulho que é meio esquisito, né? O barulho dessas motos da Ducati é meio esquisito. Ah, mano. Você tá maluco. Deixa eu ver se não vai... Não, vamos voltar aqui, vamos voltar, vamos voltar pra nós não cair, mano. Toda vez nós cair, tá louco. Para com essa... Para com essa vida. Mano, a moto é fácil, doido. Eu acho que não vai ter pista pra essa moto, mas beleza. Vamos lá. Painelzão. Mano, o bagulho é louco. Nossa, olha a rotatorinha. Se a gente não cai na rotatória, a gente cai antes da rotatória. Mas é de ler essa rotatória aqui. Isso é louco, mano. Vamos ver, vamos ver. Só nesse canto aqui. Ah, mano. Eu acho que não vai ter pista não, hein. Eu acho que não... Ai, mano. Já cai logo no começo aqui, já. Já cai logo no começo aqui. Os cachorrinhos estão se matando ali. Os filhotinhos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só que já deu 270. Vamos ver se eu consigo dar uma brecadinha aqui. Só pra fazer essa curva aqui sem cair, que aí eu já aproveito o embalo, né, mano? Aí eu já aproveito o embalo. Tá, vamos usar 200. Já tá bom de embalo. Nossa, tá shimando demais. 300. Uma naked, viado. Tá tremendo. Mike Varaverde também, viado. 306. Aqui tá onde eu vi. 308. 11. 13. Mano do céu. 313. E é mais. Não, mano. Vamos aproveitar o tá reto ali. Porque eu acho que é mais de 313, mano. O problema é que eu pus de câmera na primeira pessoa ali. E fica muito, mano. Fica muito mais difícil. Você pilotar. Nossa, a moto shima demais quando você põe na câmera de primeira pessoa. Não sei se é por causa da câmera que a gente coloca. Ou se é que shima mesmo quando tá em primeira pessoa. Mas, mano. 313, mano. Cê é louco. Uma naked. O cara tem que ter muito braço pra dar tudo isso numa naked, mano. Na moral. Ó, 303, ó. 7, 10, 313. 314, mano. Mano, acho que deu 314 e limitou. Eu senti o controle vivo. Eita, porra. 314, mano. Eu acho que não vai mais. Vai, Fih. Vai, vai, Fih. Vai, Fih. Eita, porra. Calma aí. Agora é sério. Vai lá. Eu acho que não vai passar a única retinha que nós temos. Não sei se a gente vai conseguir atingir a velocidade final. Mas eu acho que é 314. Mano, uma naked 314 é muita velocidade, mano. Vai ter que ter muito braço pra segurar uma moto naked e a 314, mano. É muita coisa, mano. Olha aí. A moto já tá 300 por hora. 313, 313. Não vai mais, mano. É isso aí. 313, 314. Uma naked, mano. Cê tá maluco, cara. Que isso, mano. Mano, eu não conheço essa moto na vida real. Nem sei se existe. Mas, mano, se essa moto existir na vida real e ela chegar a uma velocidade extrema dessa, pra uma naked, o cara tem que ter braço pra segurar, mano. 314 sem carenagem. Imagina o bilhão de vento que o cara não deve pegar, mano. Cê tá maluco, mano. A frente dela, a frente dela lembra a frente da Zemil, né, mano. Que moto é essa, mano? Cê tá maluco. Que canhão, mano. Cê é louco. Então, é isso aí, rapaziada. Se gostou de deixar aquele like, se inscreva. Se não for inscrito, dá aquela moral pra nós. E logo mais a gente tá fazendo um vídeo com o Rornetão aí, viu? É só nós trocar a relação do Rornetão lá. Vai demorar um pouquinho, porque a relação é cara, salgada. Coisa boa é cara, né? Então, tem que esperar, mas vai ficar um trem filé. Aí, assim que nós pôr a relação, ela vai pôr o Rornetão na pista. Já vai dar aquela testada violenta e ver se vai mudar alguma coisa. Se não, ela vai conseguir bater os 250 sem vácuo, sem nada. Fechou? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!